Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixe eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o sorriso que te enganou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça, fora de hora Eu fui o pranto quando chorou Você só viveu pra mim Sem razão agia assim Foi dor, não fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que sou Melhor que antes Eu quero te pedir Me dê uma chance Eu quero te pedir Me dê uma chance E agora Eu vou te pedir Me dê uma chance